E, gente, eu também quero fazer um super agradecimento para uma pessoa que ficou aqui o dia inteiro também, subindo e descendo essas escatinhas e deu um toque gostoso no nosso evento. Nilson Muniz, levante e continuou. Muito obrigada, muito obrigada. E, gente, agradeço vocês todos aqui, os meus alunos maravilhosos, todos vocês, a gente está muito feliz de ter vocês aqui. Espero que o ano que vem vocês estejam também. Agora eu vou passar um pouco para a minha amiga falar, minha parceira, né? Obrigada, tá, gente? A Carla falou tudo, né? Eu só quero agradecer as bailarinas, bailarinos, o pessoal de Santos, o pessoal de Cotia. Eu estou aí em São Paulo, minha aluna, São Lourenço, Itapecirinho. Olha, gente, aqui está internacional. Ah, vieram de hoje, a gente sabe o sacrifício que é, mas estiveram aqui com a gente, com esse espírito, né, que a Xalimar falou, de união, né? Quero agradecer o público. Eu vi gente aqui que sentou ao meio-dia e nem no banheiro foi. Obrigada ao público que esteve aqui. E, como a Carla falou, tem muita gente especial. E eu vou fazer um especial a alguém que foi o nosso anjo da guarda. Meu genro, Guinter. Palmas, que ele é o anjo da guarda nosso. Obrigada, Guinter. E até o ano que vem. Todo mundo, né? E agora vamos pro Davi, que vamos dançar. Oi, querida. Vamos lá, gente. Vamos tirar um foto, vamos tirar um foto. Vamos lá, gente. Vamos lá.